Em que sentido e proporção a cultura e a sociedade podem influenciar o desenvolvimento cognitivo das crianças? Existe algum tipo de relação entre o desenvolvimento cognitivo e o complexo processo colaborativo que os adultos realizam na educação e aprendizagem que as crianças recebem? Quais são as principais implicações da teoria sociocultural do Vygotsky para a educação infantil e a avaliação cognitiva? A teoria sociocultural do Vygotsky enfatiza a participação proativa das crianças com o ambiente ao seu redor, sendo o desenvolvimento cognitivo o resultado de um processo colaborativo. O Lev Vygotsky nasceu na Rússia, viveu entre 1896 e 1934, morreu bem jovem, 38 anos, e ele argumentou que as crianças desenvolvem seu aprendizado por meio da interação social. Adquirem novas e melhores habilidades cognitivas como um processo lógico de imersão em um modo de vida. As atividades realizadas de maneira compartilhada permitem que as crianças internalizem o pensamento e as estruturas comportamentais da sociedade ao seu redor, apropriando-se delas. Segundo a teoria sociocultural do Vygotsky, o papel dos adultos e dos companheiros mais avançados no conhecimento é o apoio, direção e organização da aprendizagem da criança menor, de acordo com a capacidade dela de dominar aquilo que é pedido, tornando possível para ela interiorizar as estruturas comportamentais e cognitivas que a atividade exige. Essa orientação é baseada em uma forma de ajuda eficaz para as crianças menores atravessarem a zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP, que a gente pode entender como a lacuna entre o que elas já são capazes de fazer e aquilo que elas ainda não conseguem fazer sozinhas. As crianças que estão na zona de desenvolvimento proximal, para uma tarefa específica, estão perto de serem capazes de fazê-la de forma autônoma, mas ainda precisam de uma certa ajuda para concluir essa tarefa. No entanto, com o suporte e a orientação corretos, essas crianças são capazes de executar essa tarefa com sucesso. Na medida em que a colaboração, a supervisão e a responsabilidade pelo aprendizado são fornecidas, a criança progride adequadamente na formação e consolidação de seus novos conhecimentos e aprendizados. A metáfora do andaime Existem vários seguidores da teoria sociocultural do Vygotsky que levantaram a metáfora do andaime para se referir a esse modo de aprendizado. O andaime consiste no apoio temporário de adultos, que podem ser professores, pais ou outros responsáveis, que fornecem à criança o objetivo de realizar uma tarefa até que ela possa realizar essa tarefa sem ajuda externa. Um dos pesquisadores que parte das teorias desenvolvidas pelo Levy Vygotsky, o Gay Ross, estudou o processo de andaimes na aprendizagem das crianças de maneira prática. Instruindo crianças entre 3 a 5 anos, o Ross usou vários recursos. Ele costumava controlar e ser o centro das atenções das sessões e fazer apresentações lentas e dramatizadas para os alunos, a fim de mostrar que a realização da tarefa era possível. Ele ficou, sim, responsável por prever tudo o que ia acontecer. Ele controlava todas as partes da tarefa em que as crianças trabalhavam em um grau de complexidade e magnitude proporcional às habilidades anteriores de cada uma dessas crianças. A maneira como ele apresentou as ferramentas ou objetos que serviriam para o aprendizado permitiu que as crianças descobrissem como resolver e realizar a tarefa por si mesmas, de maneira mais eficiente do que se tivesse sido explicado a elas como resolver. É nesse sentido que a teoria sociocultural do Vygotsky aponta para essa zona intermediária entre o que as pessoas podem entender quando é mostrado algo a elas e o que elas podem fazer sozinhas. A teoria sociocultural do psicólogo russo Lev Vygotsky tem implicações transcendentes na educação e na avaliação do desenvolvimento cognitivo. Os testes baseados na ZDP, a zona de desenvolvimento proximal, que sublinham o potencial da criança, representam uma alternativa aos testes de inteligência padronizados, que geralmente enfatizam o conhecimento e a aprendizagem já realizados pela criança. Assim, muitas crianças se beneficiam da orientação sociocultural e aberta que o Vygotsky desenvolveu. Outra das contribuições fundamentais dessa perspectiva contextual tem sido a ênfase no aspecto social do desenvolvimento. A teoria do Vygotsky defende que o desenvolvimento normal de crianças em uma cultura pode não ser uma norma adequada e, portanto, não pode ser extrapolada para crianças de outras culturas ou sociedades. Outro ponto muito interessante é que, apesar de enfatizar a colaboração e a ajuda das outras pessoas para a aprendizagem da criança, a teoria do Vygotsky também enfatiza o potencial dessa própria criança, ou seja, ela valoriza aquilo que a criança está quase conseguindo fazer sozinha e só precisa de uma mãozinha, que ela consegue aprender. Então, ela não vê só o que a criança já é capaz, ela tenta ajudar essa criança que está ali quase conseguindo aprender. Essa é uma perspectiva muito interessante que valoriza também aquele que aprende. é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha sido útil. Se foi útil e interessante para você, comenta aí embaixo se você achou legal, deixei um reforço positivo. Obrigado pela atenção, até mais!